O próximo assunto é uma das imagens mais impressionantes desta terça-feira. Eu não falo a mais impressionante porque o balanço geral está recheado hoje de histórias, de informações, de reportagens, mas essa imagem chamou a minha atenção. Pense a sua fotografia para mim, por favor. Aqui é uma rua sem saída. O taxista está sendo perseguido por criminosos, então ele está vindo aqui, só que ele percebe que a rua é sem saída, então ele vai virar o carro. Só que o taxista está com três passageiras dentro do trigo, e os criminosos chegando com a moto. O que o taxista faz? Ele vai fazer uma manobra que estima os negócios e friosos para fugir. Se não conseguiu, ele dá um copo de nós, deixando um pedaço de bota e dentro do lixo. E eles não conseguiram. Só que as duas meninas saltaram o avanço. Com ele, com ele, com ele, enfim. Isso tudo aconteceu nesta rua Coronel, com o Zoro Brindeira, mas no Cidade Adelar, na Rua do São Paulo. Então, por volta das cinco horas da manhã, estava totalmente tranquilo, sem nenhum movimento. Então, voltou o outro taxista e marcou as três passageiras. A rua próxima daqui foi quando os dois criminosos com uma moto aguardaram e anunciaram o assalto. Ele conseguiu fugir por alguns quilômetros. Sempre a moto o acompanhando. Quando entrou nesta rua, uma das passageiras avisou que era uma via assistente. A polícia, após se separar do companheiro, segundo a polícia, após o crime, o suspeito ligou para o filho do casal, um homem de 30 anos, que contou o que havia feito. Como o rapaz não estava na cidade, ele ligou para um tio que chamou a polícia. A outra filha do casal, uma mulher de 27 anos, revelou para a pele que a mãe era vítima do custo de 20, de violência do mestre, que ela havia saído de casa, inclusive, porque teria pela própria vida. Após matar a ex-companheira, o autor fugiu de bicicleta. Os homens foram chamados e constataram o homem. A polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos de perícia. No alvo, o plésio contou que pretendia se matar após o crime, mas disse que resolveu esperar e que deve morrer na cadeia. Ele não demonstrou que era arrependimento, o que estava comemorando. Não foi arrependido nada, é nada. Eu estou aqui na faceta, comprei duas caras, recebei dois tipos de coxão de uma e três bolas lá.